Olá, vaidosas! Daqui é Kiki, estou de volta com mais um tutorial de maquiagem. Neste tutorial vou mostrar como eu faço este look, que é assim um castanho avermelhado e um dourado alaranjado no meio, com a boca também assim toda bronzeada, como vocês veem. Eu pessoalmente acho que eu usaria mais isso naquelas épocas do verão, naquele clima quente, no clima tropical, porque combina muito bem o couro laranja e a castanha fugir mais para o vermelho e a boca assim também com bastante brilho e a bochecha bem levezinha. Eu acho que combina muito bem no verão, naquelas festas de praia, almoços, barbecues, festa no geral. Este look assim muito fácil de fazer. Para quem quiser ver como eu faço é só ficar ligada e até já. Primeiro vou começar por aplicar este Chumble Pencil da NYX. Este assim, que é uma sombra base de cor branca. Vou aplicar em toda a pálpebra móvel. E aqui em baixo também. E para este look eu vou usar esta paletezinha da MAC. E esta é uma edição limitada. Assim, que vem duas sombras, uma dourada e um castanho. E castanho fugir mais polvinho. Assim vou usar estas duas cores. A primeira cor que eu vou usar é este castanho. E vou usar na parte interior aqui do olho. Como vocês veem este lado o meio está vazio, então vou puxar até aqui assim. E a mesma coisa vou fazer na parte exterior do olho. Aqui. A seguir vou usar também aqui em baixo. Agora vou fazer a conexão destes dois lados. Aqui em cima. Assim. É assim que deve ficar. A seguir, com a ajuda deste pincel assim fofinho, vou pegar um bocadinho desta sombra cristalha. E vou esfumar aqui a borda desta sombra. A seguir eu vou pegar nesta sombra da MUA. E esta é a shade 16. É uma sombra cor-de-rosa sem brilho. Um rosa bem clarinho. E vou usar como highlight. Agora a seguir eu vou pegar neste líquido da ELF. E vou meter um bocadinho aqui assim. Estou para ajudar a intensificar a cor da sombra que eu vou usar no meio. Tenho aqui um bocadinho. E vou molhar o pincel. Ficar assim úmido. A seguir vou pegar nesta sombra. Esta dourada. Esta assim, com o mesmo pincel úmido. E vou aplicar aqui a sombra. A seguir vou pegar outra vez no castanho. E vou misturar aqui a borda desta cor com a cor castanha. A seguir vou pegar na mesma cor. Esta dourada. E vou passar aqui na parte. Não sei se é dourado, se é dourado alaranjado. Mas pronto. É uma cor muito linda. A seguir eu vou pegar no meu lápis preto. E vou passar na linha d'água. A seguir eu vou usar este delinhador da L'Oreal. E vou fazer este delinhado. Como vocês veem o delinhado está para cima. Então mesmo vou fazer deste lado. Música Agora a seguir eu vou aplicar a minha mascara. E vou usar esta da Estelauda. Esta assim. Vou aplicar os cílios de cima e de baixo. Música A seguir como sempre. Eu vou usar os meus cílios falsos. Eu vou usar este da Ardell. E este é de Amy Whispers. Muito, muito fixe. Como vocês veem. Um dos meus favoritos também. Assim. E vou usar esta cola também como sempre. Da Eyelure. Música 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 Vou usar aqui nesta parte das minhas fechechas. Na parte de fora. Música A seguir eu vou usar este lápis da MAC. E esta Chestnut. Para delinhar os meus lábios. Música Música E para terminar eu vou usar este gloss da MAC. Este é de uma edição limitada. É assim um dourado. Música Ou por cima. Música Música E como vocês veem. Praticamente tudo para o look. Música 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 Música